Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, Ele merece toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Deus lhe deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia